As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Um caminhão com placas de bom princípio colidiu com um jipe da Marinha do Brasil na manhã desta quarta-feira, 9 de setembro, no quilômetro 403 da BR-116, em Camacuã. O jipe da Marinha e o restante do comboio de seis veículos estavam retornando para Pelotas e o caminhão seguia no sentido interior capital. No jipe estavam três soldados que não tiveram ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal e a concessionária da rodovia atenderam a ocorrência. O trânsito ficou lento no local, mas já foi normalizado.